Eu fugi do Congo pela roda de avião. Eu pensava que eu estava indo para os Estados Unidos. Vem para o Brasil. Você não está no acampamento na Jordânia? Aqui tem que ter móveis, tem que ter uma casa montada. Todas essas comidas pesadas não dá tempo da cabeça pensar, só o estômago trabalha. Arroz, feijão, carne. Arroz, feijão, carne. Todo dia. Eu vou ensinar a você a falar português. Eles acham armas para continuar a guerra. Sem esse crachá, meu parceiro, na portaria vão te barrar. Minha palavra de quentira. Só que Deus, mano. Eu sou refugiado palestino no Brasil. Vocês refugiados brasileiros no Brasil. Não podemos desistir nessa hora. Agora é hora. É isso aí. Vai para dentro da sua casa. Poder público. 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 Obrigado.